Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basile e eu agradeço muito a vossa presença aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, esta semana temos para falar um tópico bastante recente Um novo programa que surgiu na televisão norte-americana e mexicana também Que está a deixar a internet em polvorosa em termos de wrestling Começa aí a ouvir-se o burburinho e o que é realmente este Lucha Underground Bem, para quem não sabe o Lucha Underground é uma, vamos dizer, uma aposta da AAA do México Uma das maiores empresas de lucha livre mexicana Ao pé, é claro, da CMLL Eu, como não estou muito a par de qual é a maior empresa, não sei Só sei que esse é o top 2 AAA decidiu investir num produto Com a ajuda de um outro investidor Decidiu investir num produto que é feito mais para o mercado norte-americano No entanto, o produto também é transmitido no México E é com comentário em espanhol Aliás, mexicano Pronto, a diferença é mínima, mas existe Mas é mais feito... Bem, eu diria que o público-alvo é o público latino Seja puro latino, México ou latino-americano É uma hora por semana Começou há duas semanas, já saíram dois episódios Do que saiu cá para fora já Eu posso dizer que do que vi É interessante Agora, vocês vão começar a ver um pouco daquilo E pegam pelo nome Pegam por todo o design Toda a atmosfera E se vocês já viram o Wrestling Society X Vai-vos lembrar alguma coisa É capaz A gente mais tarde vai falar disso Mas, no geral, aquilo é supor ser uma... Lucha underground, supostamente É uma espécie de underground Onde os melhores luchadores vão lutar Agora, isto não foca Especificamente só em lucha Agora, o que é que eu quero dizer? Há luchadores Há malta que veio do México E está a lutar ali E é uma malta que é muito conhecida Na lucha libre mexicana E que, se calhar, para um público norte-americano São tipo Blue Demon Jr Tipo, quem é este gajo? Sexy star, nunca ouvi falar dela Mas também a presença Apresenta alguns nomes Que já são mais conhecidos Ex-WWE Ex-TNA E outros nomes que São também conhecidos Mas a nível de independentes Ora bem Lucha underground vai buscar Alguns dos melhores do México E alguns dos melhores Do topo da cena independente norte-americana Agora vocês... Ei, calma lá Uma promoção Uma vez por semana Está aí a buscar Talento topo Da cena independente E a colocar num show E cheira a TNA de carago Por favor, não comparem TNA Com um produto que está-se agora a estrear Que espero eu Que não vá pelo mesmo caminho Que a TNA Sim, é um grupo de talento índico Que está ali a dar o seu melhor Para trazer este produto Para a frente E é um produto muito focado Nos fãs de wrestling E em trazer Novos fãs E Matt Stryker Que é um comentador lá Juntamente com o Vampiro Que até fazem um bom trabalho Gosto mais deles a comentar Do que o Mike Tana e o Tess Eles fazem muito A promoção de Dão umas Umas tocadas Um bocadinho à WWE Tipo, nada demais Tipo, isto não é um produto orientado Para crianças Isto é a Lucha Underground Nada demais Não estão tipo ali Bashing completo Mas estão ali a apresentar Este programa como Algo novo Algo fresco Algo que não é apresentado Por nenhuma outra empresa E Dão uma Uma espécie de Mostram algo E dizem Epá, isto É o que se passa no México É o que está escondido Há tanto tempo Para o público americano Mas aqui está Agora Para vocês não me perguntarem Isto é basicamente Um programa de lucha livre Não Sim, é com um grande talento Do México Mas também é com um grande talento Da zona independente Norte-americana Como tal Muita gente Sabe lucha Nos Estados Unidos Não quer dizer que a pratique A tempo inteiro Como tal Aquele programa É o que eu diria Usa aquele estilo Adaptado de lucha Que a gente vê muito Na Douda Louis Em que existem Aqueles spots Natural Prontos Tilted World At Caesars Uma Shorri Karanas Prontos Existem aqueles spots Que a gente reconhece Como Ah, isto é Do estilo de lucha Mas não é Nada como Um verdadeiro combate De lucha livre Eu já Quando há tempos Fiz um vídeo Acerca da minha Primeira experiência A ver um combate De lucha Tem nada a ver Ele é Muitos Muitos Mas mesmo Muitos menos Harm Drags É diferente É adaptado Para um público Norte-americano E é aquele Meio termo Em que um mexicano Consegue dizer Ah, ok Pronto Eu vejo um bocado Disto Quando vejo A AAA E pronto É lucha É lucha Mas o público Norte-americano Está habituado Ao wrestling americano É capaz de dizer Ah, sim Os luchadores Lembra-me muito Os cruiserweights Da WCW E da WWE Quando eles estavam lá Lembra isso E agora E aquilo não é uma Não é uma federação Só de cruiserweights Nada disso Mas foca-se muito Em habilidade Em iFlying E atleticismo Agora Eles têm lá Como duas top stars É o Príncipe Puma Que para quem acompanha O wrestling independente Conhece como Ricochet Que é uma das Pessoas que está Na cena independente Que toda a gente Anda há que tempos Para dizer que já devia Estar na WWE Por isso É ótimo talento E não Minha gente Não é toda a gente Que é contratada Pela WWE Que são os únicos Cares talentosos No mundo Há tanta gente Talentosa no mundo Que merece uma oportunidade E que simplesmente Não consegue Porque a WWE Não tem espaço Por isso Por isso Deixem de acreditar Que na WWE Estão os melhores Há lá muito bons Mas não estão lá Sempre os melhores Cada vez mais Estão a chegar lá Os melhores Ainda há muitos melhores Que se podiam ir buscar E o Ricochet É um deles Ele é completamente Incrível Foi colocado Ao pé do Conan Assim como Aquele jovem Que tem ali Aquele mentor Que quer levá-lo Para um lado Só que o espírito De luta dele Quer levá-lo Para o caminho certo E o Conan Está ali A interpretar Um heel Bastante interessante E claro A outra grande estrela É Johnny Mundo Que vocês conhecem Muito bem Da WWE Como John Morrison Ou John Hannigan Nos independentes Eu acho Que ele está ali A ser muito bem Utilizado Sim Para uma empresa Destas Ele consegue ser Um dos top guys Será que eu conseguiria A cena da WWE Se o investimento Tivesse sido feito nele Acredito plenamente Mas ali Ele está a ser puxado Desde o início Como um top guy Foi o primeiro main event No primeiro show Juntamente com o Prince Puma Bastante interessante Devo dizer Agora Dois episódios cá fora As histórias já desenvolveram Um bocadinho O pessoal está-se a mostrar Temos um programa Com estrelas Que Eu digo da minha experiência O pessoal Que os Puramente Ouvi falar Eu já tinha ouvido falar Do Blue Demon Nem sabia Que havia um Blue Demon Junior Só que o Blue Demon É que é mesmo Uma lenda no México Mas tem o Blue Demon Junior Que é o filho dele Sexy Star Nunca tinha ouvido falar E No luto de underground Os combates Não são Mixed Tag Como na WWE Ou na TNA Aquilo é Intergender matches Homens lutam com raparigas Ali não há problema O que eu achei Um toque Interessante Inclusive O Chavo Mandou uma porra De uma cadeirada Na Na tola Da sexy star De uma força do caralho Neste último show E eu fiquei tipo Coisa Epá Estamos em 2014 Filho Isto mostra aqui algo Que Que eu quero ver Que mostra algo Diferente É algo que Ah É lucha Só consegue estar Perto o suficiente Dentro da minha área De entendimento Que eu consigo dizer Ok Prontos É wrestling Mas do estilo mexicano E eu já estou Estou habituado De quando vejo os cruiserweights De quando vejo o Ray Mysterio Quando vejo o Eddie Guerreiro Epá É isto que eu entendo E que o público americano Foi educado como sendo Lucha E com o estilo de lucha E o estilo mais de high flying Que eles ligam os cruiserweights Como não existe Um programa de cruiserweights Neste momento Eu acho que o Lucha Underground Se insere muito bem Neste pequeno nicho De pessoas Que é tipo Epá caraco Dodo Lee Vem poder trazer os Os cruiserweights de volta Ou É que se divide na TNA Não está a levar um push De jeito Coitados Por isso Podem aqui Buscar a sua dose De cruiserweight action E é assim Se vale a pena ver Todo o objetivo deste vídeo Se isto vale a pena ver Para já estão cá fora Dois episódios Episódios de uma hora Sem anúncios Viste na net 45 minutos cada um Eu vou ver Eu vou continuar a ver Pelos vistos Estão planeados Pay-per-views E especiais Por isso Posso até começar A cobri-los Como faço Com qualquer outro Pay-per-view Da TNA E da Dodo Lee Já se deve considerar Esta terceira nova potência mundial Não De longe Por amor de Deus Antes deles A empresa Que é dona deles AAA Ainda está A CMLL Ainda está A New Japan Ainda está muita gente À frente desta malta Isto é uma imprensa Que tem cá Dois episódios fora Já que não vou vários Mas tem dois episódios cá fora Não são potência mundial De wrestling É um programa Eu acho que vale a pena ver Quem gosta de ação de cruiserweights Quem quer descobrir um pouco de Se vocês já ouviram falar Os independentes E X E os independentes não sei o que E a cena norte-americana E a PWG E não sei o que Se vocês já ouviram Essas coisas Tipo Não estou para ver Essa porra toda Vai parar ali Muito boa gente No Lucha Underground Por isso vocês podem lá ver O que é que se trata ali Dos melhores Que há Na cena independente Norte-americana E podem ver um pouco Da ação De grandes estrelas Do México Por isso É uma experiência De conhecimento E se vocês são fãs de wrestling Vão querer conhecer Um bocadinho mais E é uma hora por semana Tipo Não custa Assim muito Mas vocês já viram Os primeiros dois episódios Do Lucha Underground O que é que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Deixem as vossas opiniões Como sempre Nos comentários E é tudo meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Mais uma vez Não se esqueçam De deixar um like Na página do Smartdown Em facebook.com Barra Smartdown Oficial Já passámos dos mil likes E é graças ao vosso apoio Por isso Muito obrigado Pelo vosso apoio E não se esqueçam Também podem deixar lá As vossas doações Ou se quiserem Fazer alguma pergunta Também podem fazer por lá Estejam à vontade De falar diretamente comigo E fazer as vossas perguntas O nosso comentário da semana É o senhor Chico Santos Mais uma vez Chico está já na roll Tens feito boas perguntas Ele deixa aqui a seguinte pergunta Ver semelhanças Do Lucha Underground Com o Wrestling Society X Por isso é que eu disse Que eu ia falar disto Uma pessoa olha Para o Lucha Underground Após já ter visto antes O Wrestling Society X Olha para o Lucha Underground Vê o ambiente Underground Vê uma coisa assim mais Pequena E isolada Supostamente Pronto Lá está A palavra-chave aqui é Underground A ligação É imediata E houve pessoas Tipo Ah isto é um reboot To o Wrestling Society X Ok Isto As únicas semelhanças É mesmo O estilo E o O aspecto Da arena E o facto De usarem Lutadores independentes Que o Wrestling Society X Também usou Claro Para Nos programas Porque de resto Para já Não é um produto Que está a ser feito Para uma Para uma MTV Está a ser feito Para a L-Ray Network E para a Unimas No México Não são Não é para um Para um canal Que vai estar tipo Ah está aqui Um bocado disto E pronto Se depois caga nisso Para a semana Vê mais Agora tomem lá música Ou tomem lá Mais o que se assina Ou caralho Não é um produto Que vai ser Enfiado De lado Assim do nada Espero eu Acho que Há a aposta Que está a ser feita Pela empresa Principal Que é a Triple A E acho que Espero que A adesão do público Começa a ser maior E lá está O Não vai ser tanto À base de Ah olhem aqui Tantos Tantos gajos Que vocês já conhecem E WWE E dois comentadores Que sabem Dois terços Do que é que estão a falar E um gajo De uma banda Que está lá A tocar Que Ah sim Eu gosto de wrestling Via quando era puto Quem é esse gajo Outra vez Quem é aquele gajo Não sei Não sei Tipo Há mais um aspecto De aquela malta São fãs São fãs E estão ali A fazer um trabalho Que é para os fãs E não mais um produto De Epá Sabes o que é que está Quento hoje em dia O wrestling Bora fazer um programa De wrestling na MTV Vamos Vamos buscar o fã de wrestling Para depois começar a fazer Shows de meia hora Yeah Yeah Não Eu acho que O aspecto E o talent roster O uso da talent roster Pode ser parecida Com o Wrestling Society X Mas de resto Em alma Completamente diferente E sinceramente Isso é o que importa mais E bem É tudo meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença Agora Vamos aproveitar Para fazer mais Uma coisinha assim Mais Ao vosso gosto Mais uma vez Eu quero deixar isto Nas vossas mãos Em breve vai ser colocado Um post na página Do facebook do Smackdown Mais uma vez Facebook.com Barra Smackdown Oficial Onde vocês podem deixar As vossas ideias Para o que querem que eu fale Na próxima semana Tem até Desde o dia que o post For feito até quinta-feira Para deixar as vossas ideias A ideia com mais likes Será usada No próximo episódio Muito obrigado Pela vossa presença Meus amigos Vejo-vos segunda-feira No Battle Royale E no próximo sábado Para mais um Smackdown Por isso Até lá Fiquem bem So sorry The piranhas Are staring you cold The piranhas Are out of control Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri